Beleza, pessoal, então vamos lá? Olha só, primeira dica, a função octabin do Excel, ela tem esse nome porque ela faz a conversão de um número octal em binário. Então, nós temos que aprender o que é uma base octal, que é uma base 8, e o que é a base binária. Então, vem comigo e acompanha aqui, pessoal. Quando a gente fala sobre octal, é uma base 8, por isso octal. É um sistema numérico de base 8. E o binário é um sistema numérico de base 2. Agora, quando eu penso em converter esse número 273 que a questão pediu, de octal para binário, porque é o que a função octabin faz, converte de octal para binário, nós temos que primeiro conhecer quais são os números da base octal. Então, vem comigo. Os números que compõem a base octal, os dígitos que compõem a base octal, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando com o 0, dá um total de 8 dígitos. Então, a base octal possui dígitos que vão de 0 até 7. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas como é que nós fazemos essa conversão da base octal para a base binária? É isso que eu quero mostrar agora passo a passo para vocês. Vem comigo aqui. Vamos pegar esse 273 e anotar eles aqui com um certo espaçamento na minha folha de rascunho para a gente poder fazer as devidas conversões. Nós vamos analisar cada um desses dígitos de forma separada, começando aqui da direita. Então, eu vou pegar primeiro esse dígito 3 e aqui eu vou fazer a seguinte anotação. Eu vou botar aqui, junto ao dígito 3, eu vou botar 2 no expoente 0. Vou colocar também 2 no expoente 1 e vou colocar 2 no expoente 2. Por que eu coloco esses valores, esses exponenciais aqui, 2 no expoente 0, 2 no expoente 1, 2 no expoente 2? Por que eu estou botando aqui base 2? Porque eu quero converter para binário. E quando eu quero converter de octal para binário, eu tenho que pensar em base 2 de binário, certo? Mas por que eu fui só até o 2 na 2? Vou explicar. Porque 2 na 0, pessoal, equivale a 1. O 2 na 1 equivale a 2. E 2 no expoente 2 é 2 multiplicado por 2, que dá 4. Se eu fosse colocar ali 2 no expoente 3, aí já daria 8. E 8 não existe, não existe na base octal, porque a base octal vai de 0 até 7. 0 até 7. Se eu colocasse 2 no expoente 3, daria 8. E 8 não tem na base octal. Repetindo que a base octal é de 0 até 7. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que eu coloquei só essas três bases. Basicamente, é colocar ali o 1, o 2 e o 4, certo? Agora, olha o que nós vamos fazer, que é muito importante aqui. Para chegar a esse número 3, quais valores eu posso somar entre o 4, o 2 e o 1 para chegar a esse 3, pessoal? Qual desses valores eu posso somar para chegar a esse 3? Eu posso somar aqui o 2 e o 1, porque se eu somar o 2 mais 1, vou chegar ao 3. Então, percebe que eu acabei de destacar para vocês que se eu usar a soma de 2 mais 1, desses três valores aqui, 2 mais 1, vou chegar a um valor 3, correto? Perfeito. Esses que eu usei para soma, eu vou marcar aqui embaixo o binário 1. Como eu usei o 1 para soma, eu marquei aqui embaixo o binário 1. Eu usei também esse 2 para soma. E sempre que eu uso um valor para soma aqui, eu vou marcar o binário 1. Então, embaixo desse 2, também marquei o binário 1. Esse 4 eu não usei para soma. Como eu não usei esse 4 para soma, eu vou marcar o binário 0. Olha a regrinha, pessoal, olha a regrinha. Se eu usei para soma, eu marco o binário 1. Eu usei o 1 para soma, marquei o binário 1. Eu usei o 2 para soma, marquei o binário 1. Eu usei o 4? Não, o 4 eu não usei para soma, então marquei o binário 0. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o 7. Vamos marcar 1, 2 e 4, que é o 2 no expoente 0, 2 no expoente 1 e 2 no expoente 2, mas nem precisa mais botar 2 no expoente, já pode botar direto. 1, 2 e 4. É sempre assim nessa conversão do octal para binário. Pega cada número e escreve 1, 2 e 4. E agora me diz, para chegar nesse número 7, quais valores aqui eu posso usar para soma? Para chegar nesse 7, quais valores aqui entre o 4, 2 e 1 eu posso usar para soma? Eu vou ter que usar esses três, porque 4 mais 2 dá 6, mais 1 dá 7. Percebe que para chegar nesse resultado 7, eu tive que usar o 4 mais 2 mais 1. Tive que usar esses três números. E cada vez que eu uso, que eu estou marcando aqui, eu vou marcar o binário 1. Então, esse aqui eu usei, marco o binário 1. Esse eu usei, marquei o binário 1. Esse 4 eu usei também, marco o binário 1. Quer dizer, nesse caso do 7, eu usei os três valores. Então, eu marco o binário 1, porque eu só marco 0 quando eu não uso, mas aqui eu usei os três. Vamos agora para o próximo dígito, que é aquele 2 lá. Fazer a mesma coisa de antes. Vamos botar aqui, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Sempre lembra isso. Bota juntinho de cada dígito, 1, 2 e 4. Agora eu pergunto, para chegar nesse número 2, quais valores que estão aqui eu preciso usar? Se eu fosse pensar na soma, quais os valores que eu tenho aqui, se eu for pensar na soma, eu preciso usar? Só o 2, porque se eu usar só o 2, eu já chego ao resultado 2 que está aqui em cima. Então, vamos observar. O 1, eu não precisei usar. Quando eu não preciso usar, eu marco o binário 0. O 2, o 2 eu precisei usar. Então, quando eu preciso usar, eu marco o binário 1. O 4, eu não precisei usar. Então, eu marco o binário 0. E agora, eu acabei de descobrir qual é o binário. Mas sempre lembra que um 0 que fica à esquerda, ele não é levado em consideração. Quer dizer, ele não é registrado visualmente. Então, esse 0 aqui, o 0 que fica à esquerda, ou se ficar algum 0 à esquerda, nesse caso ficou, esse eu corto. Cortei esse 0, porque ele ficou à esquerda. E agora, eu descobro que o binário correspondente é 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Está ali, desenhado. Então, o número octal 273 representa o binário 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Que foi o que a gente acabou de descobrir nesse esqueminha que a gente fez, né? Como diz ali o jovem aprendiz, que doideira. O Ellison Loyola, então, só se usa o binário 1 quando for para chegar ao valor desejado. Perfeito. É essa análise do Ellison Loyola. Exatamente isso. Quando for usar para o valor... Quando for usar para a soma, para chegar no valor desejado, que é o que eu circulei aqui, então, lembra que eu marco como 1, né? Se não, eu marco como 0. Aqui, como eu precisei usar 2 mais 1 para dar o 3, esse 2 e esse 1 eu marquei como o binário 1. Esse 4, como eu não usei, marquei como 0. Percebe que tudo aquilo que eu usei para chegar na soma, eu marquei como 1. Aquilo que eu não usei para chegar na soma, eu marquei como 0, né? Por isso, aqui, o resultado deu 2, 7, 3. Beleza? Agora, atenção, ó. Se a gente já sabe a resposta, então, o 2, 7, 3 octal em binário dá 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. E isso a gente encontra em qual alternativa correta? Na nossa letra E de Equador, que é o gabarito desta questão, né?